Se eu pensar em alguém Pra me ajudar a qualquer hora Vou pensar em você Desde que eu era bebê Eu não me canso De chamar o seu nome Se eu pudesse voar Com um foguete até a lua Eu levaria você Mesmo que eu fosse um ET Eu não me canso De chamar o seu nome Eu não me canso de você Eu não me canso Das histórias com você Eu não me canso Nem das piadas que não tem Mas graça de tão velhas Se eu pensar em alguém Pra me ajudar a qualquer hora Vou pensar em você Desde que eu era bebê Eu não me canso De chamar o seu nome Eu não me canso De você Eu não me canso Das histórias com você Eu não me canso Nem das piadas que não tem Mas graça de tão velhas Se eu pudesse voar Com um foguete até a lua Eu levaria você Mesmo que eu fosse um ET Eu não me canso De chamar o seu nome De chamar o seu nome De chamar o seu nome Eu não me canso De chamar o seu nome Eu não me canso De chamar o seu nome Eu não me canso De chamar o seu nome Eu não me canso De chamar o seu nome Eu descobri que as coisas boas da vida são de graça Não custam nada Eu descobri que o mundo inteiro pode ser o meu jardim A minha casa, o teu abraço, não custa nada Um beijo seu, não custa nada A boa ideia, não custa nada